Muito boa tarde para você que nos assiste pelas redes sociais. Nós estamos aqui recebendo esse bloco de entrevista aqui do programa Direto da Câmara, falando aí no resumo dessa semana, bastantes notícias importantes. A capital Brasília e o prêmio pela União dos Vereadores do Top Legislativo, que com certeza reconhece aí a excelência no trabalho a qual está sendo realizado por vossa excelência à frente do Legislativo Querenciano. Lembrando que é o primeiro vereador do Vale do Araguaia a se reconhecer. Os vereadores do Estado tiveram esse privilégio de entre mais de 2.200 vereadores no Estado. O senhor é homenageado pela União dos Vereadores, com certeza ele é uma diferença aí fora somente do nosso município e do Estado, levando ao Brasil aí, né, presidente? Verdade, Jacla. Quero agradecer você, nosso gerente de comunicações da TV Câmara, o Direto da Câmara, com você, você é o idealizador, na verdade, do Direto da Câmara, que nos dá a oportunidade, como parlamentar nesta Casa de Lei, nesta Casa de Lei, de estarmos sempre falando acerca do nosso trabalho. Como você frisa, ser escolhido para receber esse prêmio top legislativo linha de grande felicidade, tendo em vista que isso é um reconhecimento do nosso trabalho no município de Querencia, é um reconhecimento que ele perpassa as fronteiras do município de Querencia. A União Nacional dos Vereadores do Brasil, na verdade, ela oferece essa comenda a top legislativo a vereadores que desempenham as suas funções parlamentares e que, de fato, são reconhecidas. Eu agradeço a Casa de Leis, os meus companheiros da sétima legislatura, claro, cada qual desempenhando a sua função aqui nesta Casa de Leis. Sozinho, um presidente desta Casa de Leis não trabalha, sem uma equipe, sem os servidores do legislativo, sem essa comunidade de Querenciana que nos ajuda no dia a dia, na nós estarmos sempre trabalhando, representando. Então, na verdade, eu agradeço a todos aqueles que fazem parte, a minha família, de forma geral, o poder executivo, pelos momentos, muitas vezes, dos nossos embates, as nossas cobranças, mas também dos momentos que são agradáveis, dentre os quais nós conseguimos agradar a nossa população através de projetos do legislativo, também aprovando os projetos do executivo que mandam para essa Casa de Leis, a fim de estarmos beneficiando a nossa sociedade e a sociedade querenciana. Então, devo ir à cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para estar recebendo essa comenda no próximo dia 6, a comenda top legislativo, que realmente é o reconhecimento daquilo que a gente tem feito. Não propus, durante o meu período de campanha, sendo vereador de primeiro mandato, não propus coisas que não poderiam... porque, de fato, quando você adentra no poder legislativo... você realmente percebe que tudo é diferente... as cobranças que são feitas no dia de Acla, muitas vezes, elas são feitas de forma errada. As atribuições de poder executivo, legislativo e judiciário, conforme preconiza a nossa Carta Magna, a Constituição de 1988, ela prevê que existe... existe harmonia entre si. É claro, todavia, que é uma harmonia que, muitas vezes, você está desarmonizando, por você, muitas vezes, não concordar com muitas fases durante esse processo no legislativo e executivo. Então, acaba que essa harmonia, muitas vezes, ela sofre ali algumas alterações. É importante também falar... ...brasília, com certeza, notícias importantes, os pilares do mundo que é a infraestrutura... Nós vamos começar a falar de uma importante conquista do senador Wellington Fagundes, no valor de 2 milhões de reais para a infraestrutura, com certeza, é melhorar muito a questão da infraestrutura de nossos estratos, não é, presidente? Bem, Átila, o Senado... ...teve cinco... ...foi um representante nato da nossa região, mesmo sendo da cidade de Rondonópolis, recebido constantemente o prefeito Fernando Gougen ali na cidade de Brasília, hoje no Senado Federal, e ele se propõe... ...acordos com o Executivo e Legislativo, através dos vereadores, que muitas vezes são do próprio partido, há, então, uma emenda de 2 milhões de reais, que é para que haja, então, de fato, uma manutenção das estradas... ...nosco município, que são mais de 3.500 quilômetros de estradas. Na verdade, o vereador também, que tem ajudado bastante na questão da BR-242, numa parceria muito forte com o prefeito Fernando, estávamos, nesta manhã, conversando na prefeitura acerca do nosso encontro com o senador. Então, o vereador Domingos, junto com o professor Neriberto, nós estivemos, então, no gabinete, fomos muito bem recebidos pelo senador, por toda a sua equipe, ele se propõe a continuar trabalhando pelo nosso município. E uma vez, Acla, que nós, muitas vezes, vamos ao Congresso Nacional, nós sempre temos obtido bastante êxito, no sentido de que existe pessoas que estão dispostas a trabalhar por nós. O problema é que essas pessoas que ali estão, se nós ficarmos nos nossos gabinetes, o tempo inteiro parados, não formos atrás dos recursos, como é o caso do prefeito, que se desloca constantemente, como é o caso de nós, vereadores, esses recursos não virão, porque nós somos 141 municípios, nós temos apenas 3 senadores, e nós temos 8 deputados federais. Então, na verdade, há uma necessidade de nós irmos atrás, assim como nós também fomos ao senador Jair Nicranto, ou 200 mil reais, através de emenda, para que fortaleça o nosso atendimento ambulatorial no hospital municipal. Então, na verdade, são as pessoas, Acla, que trabalham pelo município, são as pessoas que reconhecem, de fato, essa população querenciana no dia a dia. Falamos aí também, presidente, aproveitando essa oportunidade, tocar no assunto da visita aos deputados federais, falar também aí da conquista do deputado federal Medeiros, que disponibilizará ali uma ambulância, o assentamento Pia Pingo d'Água, próximo à cidade também, Neire Geller, investindo no município de Querença, com certeza, fortalecendo também a agricultura familiar, que nós vemos, acompanhamos através dessas viagens, que o município de Querença ganha com esses recursos no seu pleno desenvolvimento, não é, presidente? É verdade. Em relação ao deputado José Medeiros, é um deputado que era senador, todos são sabedores, era um senador, e agora hoje um deputado federal, não esqueceu a nossa região, não esqueceu a quantidade que foi representada através do voto dessa população querenciana, para que, de fato, o colocasse ali na condição de deputado federal. Então, junto ao deputado federal Medeiros, nós pleiteamos uma ambulância com UTI para o município de Querença, comunidade de Pingos d'água. Hoje, a comunidade de Pingos d'água, ela tem transporte de ambulância, mas a Secretaria de Saúde tem deixado ali à disposição do Éder Rocha, ali, na verdade, uma caminhonete, que tem feito esse trabalho, que é o transporte das pessoas enfermas, as pessoas que sofrem, às vezes, acidentes, que têm atendido prontamente, ainda que não numa ambulância, como é o caso dessa, importante também que nós não venhamos aqui a aclinhar a nossa sociedade, a nossa população. Nós pleiteamos, nós apresentamos a deficiência ao nosso deputado, que nos afirma que dentro dele possíveis possibilidades, consiga esse recurso para o nosso município. É muito importante, num momento desse, que a sociedade entenda que o vereador foi atrás do recurso, que o vereador protocolou e venha. Na verdade, ninguém vai adivinhar que nós precisamos de uma UTI móvel, que nós precisamos de uma ambulância, se nós não formos atrás, se o prefeito não for atrás. Com relação ao Nery Ghello, ele também foi representado na nossa região através do voto da nossa população. e é um deputado federal que já foi ministro do Mapa, então, na verdade, é um conhecedor das fragilidades dos municípios de Mato Grosso. nós pleiteamos ali, então, um pequeno valor, não é grande, 44 mil reais para o fortalecimento da farinheira de Brasil Novo. Nós tivemos recentemente ali, junto com inúmeros vereadores, junto com o prefeito, junto com as pessoas responsáveis pelo funcionamento dessa farinheira, então, nós precisamos o que? Fortalecer, uma vez que a produção ela está nós precisamos fortalecer através de emendas como essa, realmente, que seria apenas 44 mil reais, não é grande coisa, na verdade, para o ano seguinte para que dê continuidade. Nós teremos muito em breve mudanças, Áquila, em relação ao legislativo, em relação ao executivo, e é você, cidadão, Gerenciano, cidadão de Brasil Novo, de Coutinho União, São Manuel, de Pingos d'Água, também do assentamento Canaã, e ali, aqui próximo, Maria Tereza, que pertence a Ribeirão Cascaleira, mas, todavia, os proprietários são mais de 90% moradores aqui do nosso município. Então, isso é uma importância que nós vamos atrás disso, no intuito de nós estarmos fortalecendo a nossa agricultura familiar, fortalecendo essa agricultura de subsistência haja vista nós termos o nosso município que não pode ser assim. São as pessoas que ofertam emprego, são as pessoas que fazem com que essa nossa economia apareça no ranking no cenário nacional, como o terceiro maior exportador, e tudo isso deve ser levado em conta, uma vez que o Legislativo trabalha para todos. É como o lema que eu vim dizendo na época de campanha, através da serenidade, da coerência, porque, na verdade, o nosso povo merece respeito, e nós vamos dar esse respeito à nossa sociedade enquanto nós estivemos como estivemos na cidade de Brasília, atrás de recursos para o nosso município. Outra coisa que nós finalizamos a nossa live é que esse bate-papo informal aqui presente falar de um assunto bastante recente que é a energia pública no nosso município e também a energia do loteamento Bela Vista, tendo em vista a visita até a Agência Nacional de Energia Elétrica na capital brasileira, com certeza, trazendo também ótimas notícias para o loteamento Bela Vista. Em relação, eu realizei, através do pedido do próprio profissional Liberto, a audiência pública para que nós falássemos sobre os problemas, sobre os descasos da energia no nosso município no último dia 22 e disse que levaria as nossas instâncias superiores. Eu disse na minha palavra, na minha fala, que enquanto os projetos não saírem do papel, não saírem de meros encontros como aquele, que não seriam apenas bafos, mas que estaria levando a cidade de Brasília, como de fato o fiz e o vereador Domingos Roberto esteve comigo, estive na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que é responsável por essa parte, é um órgão do governo federal. Fomos prontamente recebidos pelo senhor André, na verdade, Poptoni, que é o superintendente, também pelos engenheiros Jorge Valente, e também o Marcos, na verdade, foram os engenheiros da ANEL, que nos receberam, onde nós passamos todo o questionamento, lá está a nossa moção de repúdio, dos 141 municípios, mas também, ficamos felizes em que o município, essa audiência, ouvimos a população, é claro que, todavia, não toda a população, nós ouvimos a população e fomos o primeiro município a estar ali na ANEL, na verdade, ali, tirando os projetos do papel, da gaveta, e levando-os às instituições superiores, como o fato o fiz e havia prometido. E tem também, todavia, já o respaldo muito grande, desse superintendente, que se propõe a mandar alguém diretamente no nosso município para que, de fato, toda essa propriedade em relação aos descalos, realmente, a ANEL tome o conhecimento. Na verdade, são muitos os municípios, mas há momentos como esse que são poucas pessoas que dão a cara a bater, são poucas as pessoas que realmente se colocam adiante da nossa sociedade querenciana, da nossa sociedade de Mato Grosso, e a nossa indignação, não fazendo política, não fazendo política através disso, mas realmente demonstrando os descalos que foram feitos em relação ao nosso município, de fato, onde nós estaremos encaminhando caso a caso a esse engenheiro que estará no nosso município. E eu estarei aqui desde já e estarei junto com vocês, é claro, da imprensa, divulgando um telefone para que as pessoas entrem em contato e estejam fazendo a sua informação. Eu já vou deixar aqui que é o 66-984-25-5000 onde as pessoas vão enviar direto a essa pessoa para que os descalos da Energiza sejam resolvidos. Nós queremos que a Energiza realmente tenha o seu papel, que é uma vez que a população paga e paga muito caro. Eu estive no setor Bela Vista ontem, até porque nós estamos de fato acabando de fechar ali para que haja a colocação da iluminação pública, uma vez que mesmo não sendo tarefa do Poder Executivo, mas essa Casa de Leis se compromete, na verdade, o vereador vai ser uma profissão nele. A gente se compromete com a quantia engenheiro do Paulo Henrique dos Santos, que é o secretário adjunto de CERNOS, que tem desempenhado um excelente trabalho nos nossos assentamentos, principalmente se refere a essa energia e a água, realmente coloque aquele acesso até o bairro Bela Vista. Na verdade, o bairro Bela Vista é um bairro que é muito próximo, mas ao mesmo tempo existe uma localidade ali, aquela que é bastante escura. Então, em conversa com o vereador Vavá, o vereador André, nós estivemos hoje de manhã, estivemos com o prefeito municipal para que, de fato, fechássemos ali os últimos ajustes junto com o seu pão de água também, que é o Paulo Henrique dos Santos, para que, de fato, resolva. E como eu havia citado o setor do Bela Vista, você tem noção, existe uma localidade, uma pessoa que, com um talão de luz, na verdade, de apenas 15 dias, o outro passado, R$28, e esse de quase R$200. Então, na verdade, é um descaso. Na verdade, nós precisamos passar a limpo, nós precisamos, como parlamentar, como cidadão, no dia a dia, realmente, levarmos as instâncias superiores para que esses problemas sejam resolvidos. Nós não devemos viver, Acla, jamais os discursos bonitos, discursos politiqueiros, mas sim de ações. O vereador me propõe, não só como presidente dessa Casa de Leis, junto com meus colegas, estarmos defendendo essa sociedade, de fato, vendo o que realmente vem acontecendo, para que realmente, nem eu digo amenizar, eu quero realmente que seja resolvido. E o Poder Executivo, nesse sentido, tem sido nosso parceiro, o prefeito Fernando, dentro da legalidade, claro, se compromete também, mesmo não sendo de sua responsabilidade, mas tendo em vista que o recurso sai dessa Casa de Leis, como tem saído outras vezes, porque, na verdade, o cidadão que paga o seu imposto, Acla, não pode ser revertido em obras para o seu município, e nós não podemos, de forma nenhuma, trabalharmos na ilegalidade. Eu me lembro muito bem que, quando adentrei essa Casa de Leis, algo que me propus a fazer era trabalhar dentro da legalidade da nossa sociedade, como, de fato, tenho feito. Eu quero agradecer, mais uma vez, a você, o nosso gerente de comunicação, aqui da TV Câmara, também agradecer a você, cidadão querenciano, que está aí e está, mais uma vez, colocando o nosso telefone à disposição, para que, de fato, nós passemos as reclamações acerca da pessoa que será enviada inúmeros títulos concedidos por essa Casa de Leis, de aplausos, de congratulações, e também lembrando que amanhã, nós estaremos ali na Desc, o vereador Domingos também, estaremos ali aos pioneiros, aqueles que fizeram, no meio da mata, uma cidade linda, como a cidade de querência, muitos já estão mas estão aí os seus representantes, estão aí os seus descendentes, e nós convidamos a toda essa população para estar conosco também amanhã na Desc, hoje aqui na Câmara Municipal, a partir das 19 horas e 30 minutos, onde nós estaremos entregando...